Pensaram que foi terremoto que fez sacudir o Brasil? DJ BL, foi mais uma bomba do Megazote que explodiu Lá feia quero te ter, só me disser vai rolar Lá feia quero te ter, só me disser vai rolar Deixa, deixa, deixa eu te burrar Deixa, deixa, deixa eu te burrar Deixa, deixa, deixa eu te burrar Lá feia quero te ter, só me disser vai rolar É só tu me prometer, vai me fazer pirar Eu deixo, deixo você me empurrar Deixa, deixa, deixa eu te burrar Deixa, deixa, deixa eu te burrar Deixa, deixa, deixa eu te burrar Deixa, deixa eu te burrar Deixa, deixa, deixa eu te burrar Deixa, deixa, deixa eu te burrar Deixa, deixa, deixa eu te burrar Não sei até que te ter, só me disser vai rolar Lá feia quero te ter, só me disser vai rolar Deixa, deixa, deixa eu te burrar Deixa, deixa, deixa eu te burrar Deixa, deixa, deixa eu te burrar Lá feia quero te ter, só me disser vai rolar É só tu me prometer e vai me fazer pirar Eu deixo, deixo, deixo você me empurrar Deixa, deixa, deixa eu te burrar Deixa, deixa eu te burrar Deixa, deixa, deixa eu te burrar Deixa, deixa, deixa eu te burrar Deixa, deixa, deixa eu te burrar Lá feia quero te ter, só me disser vai rolar Lá feia quero te ter, só me disser vai rolar